DJ HNB de porra, do Grazal com o mundo certo, respeita É o canal hit do Spyro, só Mandelão avançado Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que porri, porri, porra, porri, porra Ela pede que porri, porri, porra Elas vote,mote, Ela sempre o baile funk Querendo nos provocar Solta o tantozão Pra brincadeira começar Pira a cara pra parede Vira seu Um Um pra cá Vira, 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 vira a cara Pra parede virar seu bumbum pra cá Vira, 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 vira a cara Pra parede virar seu bumbum pra cá DJ HN �, S diamond